Olá pessoal, eis que chega o momento de nós encerrarmos mais um importantíssimo capítulo da física nessa nossa trajetória em que nos preparamos para os vestibulares mais difíceis do país. Nós estamos hoje encerrando a princípio a dinâmica impulsiva, a princípio porque os conceitos que aprendemos aqui são aplicados depois novamente em outros tópicos da física, inclusive na física moderna que ainda está por vir. E depois mais tarde, claro, na revisão final retomaremos esse assunto e trataremos novamente de aplicações da dinâmica impulsiva em outros assuntos anteriores, até mesmo lá do começo do ano. Como você sabe, o estudo do movimento do centro de massa foi baseado em regras que a gente aprende aqui na dinâmica impulsiva. Mas especificamente sobre dinâmica impulsiva nós tivemos inúmeras questões que fizeram história luita, uma das quais especialíssima vai ser a questão de número 4 a ser tratada daqui a pouco. Mas todas as cinco questões escolhidas para essa aula têm uma razão de crescer. Elas envolvem, em geral, conservação de quantidade de movimento, choque mecânico, conservação de energia mecânica e especialmente a novidade para a aula de hoje que é o conceito de coeficiente de restituição. Inúmeras questões a respeito desses assuntos fazem parte da história do Ita. Eu tenho comentado que nos dois últimos anos, desde que o Ita mudou o estilo, ele ainda não recuperou a tradição, embora a gente perceba um movimento nesse sentido. A tradição do Ita permitia-nos prever com certa precisão quantas questões de cada tópico da física deveriam cair, pelo menos com uma boa aproximação. Até que o Ita mudou o número de questões, vocês sabem disso recentemente e há uma readaptação às condições anteriores pelo que a gente tem observado. E o que mais me chamou a atenção foi a falta de questões, se caiu, caiu muito pouco nos dois, nos três últimos anos sobre a dinâmica impulsiva. Mas este é um detalhe que, na minha opinião, só faz aumentar a suspeita de que deve cair com mais intensidade no próximo ano. Então vamos ver que questões tradicionais são essas e que você não pode desconhecer em hipótese alguma. A primeira questão não é exatamente do Ita nem do Ime, mas ela envolve o tal coeficiente de restituição que é o conceito novo desta aula número 20, dinâmica impulsiva, terceira e última parte. Mas não vamos nos esquecer do resultado do desafio da aula anterior. Era pedido a uma certa velocidade, o O, e uma certa distância, um certo alcance após dois movimentos parabólicos, entre os quais havia um choque com um plano inclinado. Então o resultado está aqui. O O vale 17,85 metros por segundo e o alcance D, após o segundo choque, aliás, após o segundo trecho do movimento parabólico, é um choque só, 4,14 metros. Eu gostaria de deixar claro, alguns de vocês até perceberam isso quando me perguntaram, a resposta é essa, professor. Teve gente que arredondou logo a primeira resposta para 18, a segunda para 4, procurando provavelmente levar em conta o que o professor Marcel ensinou nas primeiras aulas ao tratar de algarismos significativos e teoria dos erros. A resposta deve vir com a menor quantidade de significativos entre os dados. E lá, um dado, se não me falha a memória, tem um significativo só. E eu aqui coloquei até quatro. Eu fiz isso, confesso, de propósito, porque para você chegar até essa segunda casa decimal nos dois resultados, isso será a prova de que você realmente agiu corretamente. Que às vezes a gente escolhe um caminho errado e chega uma resposta aproximada e acha que está certo. Então eu peço que você se certifique de que chegou a exatamente esses resultados. Claro que na hora de responder, especialmente se for uma questão discursiva, continua valendo o que o Marcel ensinou no começo do ano. Eu provavelmente para as próximas versões, embora a princípio esse desafio tenha sido copiado, é claro, de algum lugar, do jeito que está, eu pretendo modificá-lo, colocar todos os dados com quatro significativos para que você possa responder dessa forma precisa. Eu gostaria de aproveitar, ainda antes de continuar a leitura da primeira questão, algo que me ocorre neste momento. Com bastante satisfação, sinceramente, eu tenho recebido inúmeros pedidos de orientação ou até de resolução completa de testes do nosso material. Eu gostaria que você se sentisse à vontade para pedir. Nem sempre eu vou poder atendê-lo de imediato, porque a gente tem as nossas ocupações, que nesta época ficam mais intensas. Mas as questões do nosso material, a maioria eu já tenho ou digitada ou manuscrita, posso tirar uma foto e mandar para você, ou se você precisar alguma orientação, também é perfeitamente possível. Tenho recebido também, não digo queixas, mas constatações de que certos assuntos pegam mais pesado. Como a própria dinâmica impulsiva, já desde a primeira coleção, o nível dos exercícios tem sido elevado. E nesta aula não vai ser diferente. Então a recomendação, não perca muito tempo. Tente fazer a questão, meu Deus, certo, passe para outra, para outra. E aquilo que faltar, você pede a seu gosto, a seu critério, uma orientação ou a resolução. Não se constrange em fazer isso. Às vezes eu não respondo de imediato, em geral, porque não tenho até a resolução manuscrita, manuscrita, mas ela está mal acabada. Então eu tenho de passar a limpo, digitar, estou organizando o meu arquivo para que em breve possamos até fazer um livro com essas questões todas resolvidas. Um devaneio que pode não acontecer. Então não se constranja, peça mesmo. Eu só não vou atender aquele aluno que se é professor, manda todas as resoluções dessa coleção, porque eu não tive tempo de fazer ainda, eu quero dar uma olhada como é que faz. Isso eu não vou atender. Porque aí não tem valor nenhum o exercício. Primeiro você tem que tentar. Tentou, teve dificuldade, aí não perca muito tempo, você tem essa assessoria. Claro que eu não me refiro a problemas que vocês trazem de fora. Aí muitas vezes eu vou ter de pesquisar, vou ter de avaliar, são problemas às vezes resolvidos na internet erradamente. A gente não pode assinar embaixo qualquer coisa. Mas se é exercício do nosso material, você deve se sentir à vontade. Inclusive esse desafio. Teve várias pessoas que só pediram a dica e depois não se manifestaram mais. Eu fico em dúvida. Será que não estão com receio de incomodar o professor? Não é incomodo nenhum, já está digitado. É só dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, não tem problema. Mas só faça isso, é claro, depois de ter queimado os seus cartuchos. Beleza? Então vamos lá. Coeficiente de restituição é o conceito novo desta aula. Eu não vou detalhar a definição. Ela está lá na teoria, na apostila, não é nem no PDF, o PDF que você recebe. A apostila está em PDF também, mas existe um PDF com essas mesmas resoluções. mas tem a apostila onde você tem a definição e mais alguns comentários a respeito desse tal de coeficiente de restituição. Por definição, num choque mecânico, o coeficiente de restituição representa-se pela letra E em qualquer tipo de choque. Choque frontal de dois corpos, choque de uma bola de pingue-pongue com o chão, choque oblíquo de uma bola de tênis com uma parede. E o ITA tem pedido isso em qualquer tipo de choque. Coeficiente de restituição é a razão entre módulo da velocidade relativa após o choque e módulo da velocidade relativa antes. No caso do choque elástico, nós demonstramos na aula anterior, espero que você lembre, que a velocidade relativa antes e depois do choque eram em módulo iguais, mudava o sinal. De modo que essa razão para o choque elástico é igual a 1, ou seja, a 100%. Já no choque inelástico, os corpos grudam, a velocidade relativa entre eles após o choque é 0. No choque inelástico, o coeficiente de restituição é 0. E nos casos reais, ele está compreendido entre 0 e 1. Claro que é uma grandeza que não tem unidade adimensional, então, porque resulta da divisão de duas velocidades. E às vezes ela é expressa, essa grandeza é expressa em porcentagem. Esse primeiro exercício é bastante ilustrativo porque é um exemplo relativamente simples e que nos obriga a aplicar esse conceito que vai então se tornar, eu espero, familiar a todos. Numa experiência para a determinação do coeficiente de restituição, largou-se uma bola de ping-pongue em queda livre de uma altura de 4 metros seria esse a gazão. Ela retornou até a altura a gazinho de 1 metro. Portanto, o coeficiente de restituição procurado é... Olha, alguém que não conhecesse o conceito, percebendo que 1 é a quarta parte de 4, talvez fosse tentado a dividir 1 por 4 e chegaria a 0,25 como resultado. Não, não é isso. O coeficiente de restituição não é a altura que é restituída, e sim a velocidade relativa que é restituída. O fato de 25% da altura após esse choque da bola de ping-pongue com o chão ter sido restituído, 25% não vai levar a um coeficiente de restituição. Não quer dizer que a velocidade final seja 25% da inicial. Então, veja bem, a velocidade da bolinha a qual nos referimos é a velocidade com que ela colide e que ela adquire após a colisão com o solo. e o solo está parado. Então, a velocidade relativa antes do choque seria V1 menos 0, certo? Se eu chamar de V1, a velocidade com que a bolinha chega no chão depois é abandonada nessa altura de 4 metros. V1 menos 0, a velocidade da bolinha em relação ao chão que no caso está parado. E após o choque ela repica com uma velocidade V2, claro, em módulo menor, deve haver alguma perda de energia nesse choque e apenas um certo percentual da velocidade primitiva vai ser restituída. Esse percentual, daí é que vem o nome, é chamado de coeficiente de restituição. É a porcentagem da velocidade relativa que é restituída. É assim que se entende o conceito de coeficiente de restituição. na descida se desprezarmos a resistência do ar existe conservação de energia mecânica. Então MGH, a energia potencial gravitacional lá em cima é igual a MV1 ao quadrado sobre 2 energia cinética embaixo. De onde sai V1 igual a raiz de 2G a gasão. Na subida também após o impacto não há mais perda de energia mecânica se nós desprezarmos e é o que estamos fazendo na resistência do ar. Então a energia cinética após o QQ MV2 ao quadrado sobre 2 se transforma em energia potencial gravitacional lá em cima. Novamente a massa se cancela e isolando você vai ter V2 igual a raiz de 2G a gasão. E como coeficiente de restituição então o E assim se representa vale V2 sobre V1 vale raiz de 2G a gasão dividido por raiz de 2G a gasão. Cancele o 2G raiz de a gasão sobre a gasão no caso seria raiz de 1 quarto raiz de 1 quarto é 1 meio ou 0,5 se quiséssemos poderíamos responder 50%. Resposta letra B isso quer dizer o que professor? 50% da velocidade é restituída metade da velocidade não é restituída e tem a ver é claro com a energia mecânica transformada em som e calor no momento do impacto tá para que 25% da altura sejam recuperados digamos assim é preciso que 50% da velocidade seja recuperada ok? então esse é o conceito de coeficiente de restituição eu aproveito para fazer um comentário na época em que nós trabalhávamos com um público maior havia pessoas que se interessavam por outros vestibulares como o Federal do Paraná FUVEST e não duvido que entre vocês também alguns façam venham a fazer esses vestibulares claro que não desde que não coincida com a data da prova do ITA e do IME e me chamou muito a atenção que na FUVEST não faz muito tempo no máximo 10 anos caiu uma questão muito parecida com essa e o enunciado definia coeficiente de restituição já que não é um conceito assim tão propagado só que na definição constava que o coeficiente de restituição era a razão entre as alturas nesse caso seria o 0,25 a resposta certa este professor que propôs essa questão com todo respeito a ele eu diria que ele é um professor pardal é um inventor ele inventou um conceito tem todo o direito a gente fundamenta a ciência em postulados em conceitos primitivos até certo ponto existe essa liberdade mas usar o mesmo nome para uma grandeza que é bastante difundida na física seria vamos dizer assim uma certa mostrou uma certa dose de presunção por parte dessa pessoa caso isso aconteça não creio que vai acontecer no ITA é claro que nós vamos sempre respeitar a definição que está no enunciado então fica a ressalva já vi coeficiente de restituição definido de outra maneira mas a definição corrente é esta na bibliografia que nos apoia agora um detalhe que não foi dito até aqui e vai ficar claro na sequência em especial no último problema desta aula aproveito o momento para falar disso porque daqui a pouco eu vou deixar de falar de coeficiente de restituição para retomar no final da aula cuidado quando o choque for oblíquo eu não estou falando das velocidades relativas após e antes do choque vetorialmente falando porque quando o choque é oblíquo existe uma direção na qual atua a força que faz as velocidades mudarem que eu costumo chamar de direção do choque essa razão entre as velocidades relativas deve ser entendida como a razão entre as velocidades relativas na direção do choque quando o choque é frontal dificilmente você terá de se preocupar com o que eu estou falando como foi esse o caso mas quando o choque é oblíquo seja entre duas bolas e bilhar que se chocam obliquamente ou mesmo um choque oblíquo de uma bola de tênis contra um plano inclinado ou contra um plano horizontal ou vertical como já caiu no Ita também esse E vai ser definido assim sempre módulo da velocidade relativa após dividido por módulo da velocidade relativa antes mas na direção do choque se você vai decompor numa direção se não houver atrito não haverá choque não tem força então não tem mudança de velocidade o choque ocorre na outra direção na perpendicular a essa que eu acabei de mencionar isso vai ficar mais claro no exercício número 5 vamos guardar só esse detalhe referimos-nos às velocidades consideradas sempre na direção segundo a qual o choque ocorre vamos à segunda emoção da aula de hoje não é porque é segunda-feira que deixa de ser um dia de fortes emoções como são as nossas quintas-feiras o segundo problema não poderia faltar em hipótese alguma já caiu várias vezes não apenas no ITA Federal do Paraná Unicamp Fulveste várias vezes nós já vimos o problema do pêndulo balístico é assim que se chama essa figura ela é marcante e trata-se de uma importante aplicação do que se aprende aqui na dinâmica impulsiva imagine meu caro aluno que você aproveitando-se da facilidade com que o governo atual está acenando para que tenhamos armas em casa mais facilidade para termos porte e posse de arma imagine se fizer isso claro com muito cuidado que você de repente tenha uma arma e queira saber conhecedor profundo da física que você é com que velocidade sai o projétil a princípio parece ser uma coisa difícil de medir porque a velocidade é grande e parece ser uma coisa perigosa afinal está se lidando com uma arma olha no exercício que nós vamos ver agora nós vamos ver que basta ter um bloco de madeira de preferência de madeira uma balança para poder medir a massa do bloco e também da bala e uma régua para poder medir até que altura esse bloco de madeira quando o suspenso vai se elevar quando receber o impacto da bala a partir dessas grandezas tão fáceis de medir as massas da bala e da balança e da altura também será necessário conhecer a aceleração da gravidade local que vale claro 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente você vai descobrir com ótima precisão a velocidade do projétil tá este provavelmente foi o primeiro método usado para medir a velocidade do projétil hoje em dia existem outros mas é uma maneira assim bem simples e se constitui num importante problema de dinâmica impulsiva afinal choque mecânico um choque inelástico no caso já que bala e bloco vão sair juntos supondo que a bala não atravesse o bloco estará envolvido então isso é tratado é claro nós sabemos na dinâmica impulsiva foi o nosso assunto da aula anterior então veja só como é que se faz essa determinação um grande bloco geralmente de madeira de massa m é suspenso e um projétil de massa m minúsculo é disparado horizontalmente contra o bloco inicialmente em repouso com o impacto o bloco se eleva a uma altura h veja o desenho sendo g a aceleração local da gravidade determina a velocidade inicial do projétil aqui estão presentes duas situações a do choque e depois o movimento pendular subsequente que são alvo de frequentes abordagens nos problemas de mecânica que nos interessam o choque é analisado pela conservação da quantidade de movimento porque as forças que produzem as alterações das velocidades do bloco e da bala são internas o sistema é isolado que antes igual que após antes do choque a quantidade de movimento da bala mzinho v onde v a velocidade a ser determinada mais zero porque o grande bloco estava parado após o impacto a massa passa a ser mzão mais mzinho e a velocidade eu chamei de v1 v1 seria não a velocidade da bala mas a velocidade que o conjunto adquire logo depois de receber o impacto da bala o conjunto então se eleva até a posição número 2 mas o fato é que assim nós podemos calcular esse v1 a velocidade após o impacto passando mzão mais mzinho dividindo fica v1 igual a mzinho v que já estava lá dividido por mzão mais mzinho após o impacto existe conservação de energia mecânica durante o impacto não aquela história da aula passada existe deformação parte da energia cinética transformada em calor e som não se fala em conservação de energia num choque inelástico mas agora o choque já terminou de 1 até 2 a velocidade diminui mas a altura aumenta transforma-se energia cinética m mais mv1 ao quadrado sobre 2 embaixo em energia potencial gravitacional lá em cima na altura máxima onde a velocidade no ponto 2 se torna 0 lá a energia é apenas potencial gravitacional m mais mgh cancela-se m mais m isola-se v1 v1 igual a raiz de 2gh comparando os primeiros membros dessas duas equações são iguais então os segundos também devem ser ficamos com perdoem-me aqui deve ser m v aqui há um erro no pdf eu vou ainda arrumar é m v que está lá que é m querendo sempre começar com letra maiúscula me chamando de burro aqui não é uma frase word faça o favor de não corrigir o que eu escrevo eu ainda vou cometer uma imprudência contra este corretor é mzinho aqui mzinho v sobre m mais m igual a raiz de 2gh depois aqui ficou certo o mzinho passa dividindo o mzão mais mzinho sobe multiplicando então a velocidade da bala é mzão mais mzinho sobre mzinho raiz de 2gh aí está você acaba de aprender a fórmula para calcular a velocidade de uma bala não é magnífico isto algum dia você já imaginou que seria capaz de uma forma tão simples de descobrir com que velocidade o projétil sai do cano da arma parece complicado é só você ter uma balança em casa medir as massas desse bloco e dessa bala e ter uma régua para medir a altura até onde o bloco se eleva e você terá acredite com boa precisão a velocidade do projétil é o problema do pêndulo balístico gente muitos de vocês não foi um nem dois deve ter sido uma meia dúzia comentaram comigo alguns achando bom outros chegando quase a jogar a toalha você sabe de quem eu estou falando por causa das questões das coleções anteriores e você tem a minha solidariedade quando eu era aluno eu também sentia essa dificuldade esse assunto é muito extenso não dá para fazer cada probleminha vai ter um igualzinho lá mas o que vai ter de problema envolvendo conservação de energia e conservação de quantidade de movimento no mesmo problema não é pouco e a habilidade matemática requerida é grande mas acredite esse não é um assunto digamos assim infinito não sei se esse é o termo não é um universo tão amplo a ponto de cada problema ser uma história nova completamente diferente não de repente as coisas começam a se repetir e quando isso acontecer a sua confiança vai aumentar bastante e aí é que você vai ver as perspectivas de uma aprovação se tornarem cada vez mais claras ok então esse problema é modelo sim para muitos outros só que às vezes acontece da bala furar o bloco por exemplo aí você tem de considerar que a velocidade final da bala não é igual do bloco qual é o problema a lei é a mesma que antes igual que após e eventualmente jogar conservação de energia também na parada em geral pelo menos dois assuntos estarão sendo cobrados nessas questões desses vestibulares difíceis abordamos então o problema do pêndulo balístico e agora sabemos calcular a velocidade de um projétil vamos em frente mais um problema esse aqui me faz lembrar esse deve pela figura deve ter vindo lá do livro do Renato Brito o Renato Brito nós já falamos é um educador é um professor de física dono da editora Vestseller que representa aqui no Brasil a editora Mir vende os livros russos que certamente já inspiraram questões do Ita se ele tem alguma ligação com o Ita ele é engenheiro formado pelo Ita mas não estou fazendo qualquer insinuação nesse sentido é um livro que merece o nosso respeito apesar de algumas ressalvas que nós já fizemos deve ter sido de lá que esse problema veio uma bolinha abandonado abandonada num plano móvel num plano inclinado móvel de superfície circular um quarto de circunferência que nós temos aqui a partir do repouso a bolinha pela ação da gravidade vai descer vai ganhar velocidade e sair para a esquerda e é claro que esse bloco se não houver atrito sairá para a direita esse problema tem semelhante vários no Saraeva e vou trabalhar com eles no segundo semestre inclusive o caso contrário da bolinha ser lançada horizontalmente subir deslocar o bloco e a bolinha sair em movimento parabólico lá por cima enfim esse problema tem variações e está muito relacionado com o nosso assunto atual vamos ver na figura o bloco A de massa 4M e a esfera B de massa M encontram-se inicialmente em repouso com A apoiado em um plano horizontal ele não fala que é sem atrito deveria falar quando não menciona em geral é para desconsiderar o atrito largando-se a esfera B na posição indicada ela desce descrevendo uma trajetória circular de um quarto de circunferência de um metro de raio e centro em C então ela desce um metro e vai um metro para a esquerda enquanto isso é claro que o bloco vai para a direita desprezando-se todos os atritos opa agora veio essa observação bem como a influência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado determine os módulos das velocidades de A e de B no instante em que a esfera perde o contato com o bloco ela vai perder o contato com o bloco aqui embaixo só que é claro que quando isso acontecer o bloco já estará mais à frente mas ela sai devido ao perfil do bloco horizontalmente e é na horizontal também que se direciona à velocidade do bloco eu posso aplicar conservação de quantidade de movimento num problema desse tipo professor? o que é preciso para você poder aplicar que antes igual que após que iniciar igual que final que não existam forças externas aqui existe uma força externa força responsável pelo movimento que é o peso da bolinha é uma força exercida pela terra o sistema que você está estudando é formado pelo bloco e pela bolinha a terra não faz parte do sistema então o peso é uma força externa porém ela é vertical na vertical existe força externa mas na horizontal não por isso a gente diz e é até elegante escrever isso se a questão for discursiva o sistema é horizontalmente isolado por isso que inicial igual que final na direção x você vai poder aplicar que inicial é zero porque a velocidade inicial era zero que final vai ser MAVA mais MB VB aqui para muitos de vocês já está claro que VA é para a direita e VB para a esquerda para mim também está claro eu já poderia até colocar menos VA aqui se eu quisesse mas é aquilo que eu já falei para você é minha opção eu também posso deixar como está fazer de conta que eu não sei e deixar que algum sinal revele o que nós estamos constatando é o que faremos no lugar de MA colocaremos 4M VA não conhecemos no lugar de MB colocaremos M e VB não conhecemos cancelamos M fica VB igual a menos 4VA claro isso é óbvio muito sorinho de cabeça a velocidade de B tem que ser 4 vezes maior do que de A porque a massa de A é 4 vezes maior que a de B B é mais leve tem menos inércia e esse menos é a prova de que essas velocidades são como é intuitivo que sejam de sentidos opostos A vai para a direita e B vai para a esquerda eu falei há pouco que VA seria negativo ou VB que seria negativo se nós convencionarmos que o sentido para a direita é o positivo o fato é que as duas tem sinais opostos sentidos opostos e além de ser horizontalmente isolado esse sistema é conservativo porque a força envolvida é a da gravidade a gravidade só sabe transformar a energia potencial em cinética ela não mexe com a energia mecânica total por isso ela é uma força conservativa e a outra força presente é a normal mas a normal não realiza trabalho então não mexe com a energia por isso eu posso falar em conservation of the mechanical energy inicialmente nós temos energia potencial gravitacional MGH o H é R tomando como referência o nível mais baixo da figura energia potencial inicial da bolinha e no final teremos energia cinética do bloco MAVA ao quadrado sobre 2 mais da bolinha MBVB ao quadrado sobre 2 no lugar do MB eu coloco M foi dado no lugar do G eu coloco 10 foi dado no lugar do R eu coloco 1 também foi dado no lugar do MA eu coloco 4M foi dado VA eu não conheço ao quadrado sobre 2 no lugar de MB eu coloco M no lugar de VB coloco menos 4VA esse menos não voga nada porque ao quadrado vai virar positivo não existe energia cinética negativa sobre 2 MC simplifica no primeiro membro 10 vezes 1 é 10 4 dividido por 2 2VA ao quadrado o M simplificou menos 4 ao quadrado 16 dividido por 2 dá 8VA ao quadrado 2 mais 8 10VA ao quadrado igual a 10 então VA igual a 1 metro por segundo e VB que vale menos 4VA VB vai ser então menos 4 metros por segundo claro que isso prova que as velocidades tem sentidos opostos mas como o teste pede os módulos das velocidades a gente responde lá 1 metro por segundo e 4 metros por segundo estes seriam os módulos das velocidades finais eu agora peço muita atenção o problema que vem a seguir eu já mencionei venho mencionando desde o início do ano porque é um problema que tem história já caiu várias vezes preparação para o ITA eu não sou velho mas eu comecei muito cedo eu era estudante de engenharia aqui no Paraná já tinha desistido de tentar o ITA mas já trabalhava como professor assistente jovem professor me orgulho do meu início de carreira e eu já acompanhava as questões de matemática e de física do ITA e procurava orientar aqueles estudantes que estavam sob minha responsabilidade e nesses trinta e tantos anos o que eu já vi cair problema do tipo que vem agora não foi pouco alguns deles estão depois propostos para casa o mais recente é o que nós vamos resolver houve até uma época já há mais de 20 anos que um colega meu hoje é professor de curso preparatório para o ITA também trabalhou conosco inclusive aqui no Positivo não vou citar o nome dele porque não sei se tem essa autorização mas ele um pouquinho mais jovem do que eu ouviu de mim que esse problema seria importante já naquela época eu dizia já caiu o ENV vai cair de novo e depois disso caíram mais 5 ou 6 vezes ele viu esse problema e ficou pasmo com tantas considerações inclusive regra da cadeia na parada e ele olhou para mim e disse ó um olhar bem preocupado eu até não sabia exatamente qual era a queixa ele dizia olha eu entendi sabe entendi mas numa prova eu não vou conseguir fazer isso não é para mim então preocupe-se porque isso aí já caiu isso pode cair de novo ele olhou para mim olha então eu vou decorar isso para mim foi uma ofensa a gente se esforça para explicar a cara vai ter que dizer dá e tem que decorar para desenvolver aquilo eu cheguei a pensar em ficar ofendido mas desisti de me ofender com ele porque percebi que se tratava de uma pessoa extremamente dedicada e decorar as coisas mais difíceis e assimilar para alguns que tem facilidade para isso talvez seja um caminho e ele fez isso ele decorou e caiu e ele passou ele depois disso voltei a me encontrar com essa pessoa várias vezes cada vez que eu encontro com ele ele lembra dessa situação e a mim marcou também eu só fiquei também feliz comigo mesmo que pude alertar a pessoa do número de vezes que esse problema já caiu então numa vez caiu era um barco em águas tranquilas um escorregador em cima do barco dadas as massas do barco e de um garoto no alto do escorregador o guri escorregava caia na água e o barco ia em sentido contrário mas aqui o garoto não sai horizontalmente como nesse último problema ele sai na direção do escorregador como é que faz para calcular a princípio é a mesma coisa mas complica de um jeito que você não imagina depois era um barco também tinha uma escada inclinada do barco e um homem subindo a escada você vai fazer em casa esse não é tão difícil assim o homem sobe a escada dois degraus a cada segundo cada degrau com 20 centímetros 40 centímetros por segundo pelo estado do homem em relação à escada cuidado em relação à terra calcula você vai de recuo do barco depois era um plano inclinado um corpo lá em cima preso a uma mola fixado ao plano o corpo caía a bola esticava você vai ter que fazer vai ter energia potencial elástica também na parada e agora em 2015 2016 já vamos ver o que caiu e outras vezes caiu também problemas que não vão estar aqui porque também estariam ligados a outras coisas que no momento não estão sendo focadas então por favor muita atenção veja do que se trata foi em 2013 que caiu essa questão uma rampa maciça de 120 kg é esse emesão aqui que vale 120 é um plano inclinado uma rampa móvel apoiada num piso horizontal também aqui considere liso tem sua declividade dada por tangente de teta igual a 3 quartos entende-se por declividade o ângulo que a rampa que o plano inclinado forma com a horizontal um corpo de 80 kg é o emezinho desliza essa rampa a partir do repouso nela percorrendo 15 metros até alcançar o piso no final desse percurso desconsiderando qualquer tipo de atrito a velocidade da rampa em relação ao piso é de aproximadamente quanto sendo dado g igual a 10 eu estou chamando o bloco de 80 kg de corpo número 1 a rampa móvel de corpo número 2 a rampa tem 120 kg o bloquinho vai descendo vem para a esquerda e para baixo e a rampa claro vai horizontal para a direita é o que a gente constata não tem como ser diferente certo? então calcule quando o bloquinho chegar aqui embaixo qual vai ser a velocidade final da rampa v2t ele não diz em relação a quem aliás diz sim em relação ao piso então é em relação a terra essa velocidade de 2 em relação a terra eu vou chamar de v é a grande incógnita dado o ângulo através da tangente dada a altura também precisa dado o comprimento do plano eu vou poder calcular essa altura e vou precisar daqui a pouco dadas as massas é possível calcular sim a velocidade de recuo da rampa vamos ver como se faz isso com muita alegria confesso que esse problema me emociona porque a gente é obrigado aqui a aplicar três coisas que a gente muito batalha durante o ano conservação de quantidade de movimento porque o sistema é horizontalmente isolado conservação de energia porque o sistema é conservativo e vai precisar não tenha dúvida da regra da cadeia já vamos ver porquê bom pelas mesmas razões do problema anterior força externa existe é o peso do bloco ele é a força que de fato produz o movimento mas é uma força vertical horizontalmente o sistema isolado então QI igual QF na direção X QI é zero que tudo estava parado no início QF será M1 V1 TX explicando V1 é como eu estou chamando a velocidade final do bloco 1 só que a velocidade dele do bloco relativa a rampa tem a direção da rampa a rampa obriga o bloco a sair pra cá mas quem olha da terra eu tenho certeza que se eu perguntasse para o Vitor Hugo ele responderia através de gestos como já fez tantas vezes se em relação a rampa esse bloquinho sai pra cá e a rampa está indo pra lá quem olha da terra não é verdade que vai ver o bloquinho cair mais ingrememente numa direção a princípio difícil de se dizer qual é então uma coisa é a velocidade do bloco em relação a rampa é V12 outra coisa é a velocidade do bloco em relação a terra é V1T que eu estou mostrando aqui qual é mais ingreme do que a V12 quando se fala em conservação de quantidade de movimento isso vem do teorema do impulso e o teorema do impulso vem da segunda lei de Newton um dia nós demonstramos e as leis de Newton só valem para referenciais inerciais por isso você tem de usar V1T não pode usar V12 o referencial tem de ser a terra e tem de ser na direção X porque eu estou falando de uma estou fazendo uma análise na direção horizontal o sistema é horizontalmente isolado ok cuidado na internet esse problema está resolvido até chega-se na resposta correta a partir de alguma outra regra que eu sinceramente desconheço se está correta ou não pode ser mera coincidência onde o autor fazendo outras considerações usa a velocidade relativa à rampa muita gente já me perguntou a respeito um desses N problemas é resolvido de outra maneira pode ser mera coincidência eu não conheço um atalho que facilite muito esse problema além do que nós já estamos tentando fazer então 80V1TX é a componente horizontal da quantidade de movimento do bloco e para a rampa daí fica 120 vezes V massa vezes velocidade V2T é o que eu quero calcular daqui eu isolo V1TX fica menos 120V que vai para o outro membro dividido por 80 simplificando fica V1TX igual a menos 3V sobre 2 a ligação que há entre V1T e V12 e consequentemente com o ângulo teta é dada pela regra da cadeia veja eu não escrevi aqui mas eu suponho que todos lembrem que V1T é a soma vetorial de V12 com V2T não é? V12 mais V2T vetorialmente pela regra da cadeia vai dar V1T a velocidade do bloco em relação a rampa é para cá a velocidade da rampa em relação a terra é para lá então fechando o triângulo a soma vetorial dessas duas velocidades eu repito você aprendeu isso no começo do ano V12 mais V2T é V1T as letras do meio iguais e as das pontas iguais as que vão aparecer do outro lado da igualdade tá? aqui nós temos o ângulo teta do qual temos a tangente é a tangente de teta então será eu vou precisar disso mais tarde estou na verdade aqui antecipando uma explicação em relação ao texto mas já que falamos assim esse V1T pode ser decomposto em V1TX e V1TY já falamos dele a tangente de teta vai ser neste triângulo maior V1TY dividido por V1T mais V1TX cateto oposto por adjacente mas seguindo a ordem do que está impresso aqui já voltaremos à regra da cadeia se a tangente de teta vale 3 quartos através da trigonometria você pode calcular o seno 3 quintos lembre do triângulo modelados proporcionais a 3, 4 e 5 por que isso? porque assim eu vou poder calcular aquela altura H que vai ser útil para a conservação da energia em seguida o seno de teta vale H sobre 15 é cateto oposto sobre hipotenusa e vale 3 quintos daqui você tira H igual a 15 vezes 3 quintos 15 por 5 dá 3 vezes 3 9 saber que se o comprimento da rampa é 15 metros e a tangente do ângulo é 3 quartos então a altura do ponto mais alto é de 9 metros é útil para aplicar conservação de energia a energia mecânica inicial MGH energia potencial do bloquinho é igual a energia cinética final do bloquinho MV1T ao quadrado sobre 2 novamente aqui o referencial tem de ser a terra se a internet em algum momento usa outro referencial ela tem de justificar isso ele não justifica a princípio não pode mas para a rampa MV ao quadrado sobre 2 substitui o Mzinho por 80 o G por 10 o H por 9 o Mzinho por 80 V1T você não conhece aqui não é a componente a velocidade total é ligada a energia cinética do bloco o 2 é repetido o emesão você troca por 120 e deixa o 2 80 vezes 10 vezes 9 dá 7.200 80 por 2 dá 40 V1T ao quadrado 120 por 2 dá 60 V ao quadrado daqui para cá a gente divide tudo por 20 7.200 por 20 dá 360 40 por 20 dá 2 V1T ao quadrado 60 por 20 dá 3 V ao quadrado para simplificar obtemos uma relação entre V1T e V a nossa incógnita é V agora da figura aquilo que eu explicava há pouco deste triângulo aqui embaixo onde você desenhou V1 2 V2T e a soma vetorial dos dois V1T e mostrou as componentes de V1T você pode dizer que a tangente de teta é V1TY dividido por V mais V1TX aqui também eu tenho de comentar o cateto adjacente a teta é a soma desse pedaço com este ninguém duvida que esse pedaço aqui é V é V2T é V a incógnita do problema e aqui está o V1TX só que por ele estar apontando para a esquerda há quem queira colocar menos aqui não cabem a tangente é uma relação entre linhas trigonométricas e segmento de reta negativo não rola na geometria essa distância daqui até aqui é a soma evidentemente dos módulos desses dois vetores não queira colocar menos aqui é um erro primário tangente de teta é 3 quartos V1TY dividido por V mais V1TX em módulo isso é copiado daqui 3V sobre 2 sem o menos 3 quartos igual a V1TY sobre V mais 3V sobre 2 dá 5V sobre 2 aí eu multiplico invertido e fico com 3 quartos igual a V1TY dividido por 5 isolando V1TY vai dar 5 vezes 3 15 sobre 2 vezes 4 8 15 oitavos lá na equação número 1 que veio da conservação da energia você escreve 360 igual a 2V1T ao quadrado por Pitágoras num certo triângulo claro que é V1TX ao quadrado mais V1TY ao quadrado mais 3V ao quadrado que já estava lá 360 igual no lugar repete o 2 no lugar de V1TX você vai colocar 3 menos 3V sobre 2 que ao quadrado fica 9V ao quadrado sobre 4 e o V1TY ao quadrado 15 ao quadrado 225V ao quadrado sobre 8 ao quadrado 64 mais 3V2 cara nesse momento a equação só tem uma incógnita certo só V quer dizer daqui pra frente é a matemática básica pura repete o 360 o mínimo de 4 com 64 64 é 64 64 dividido por 4 dá 16 vezes 9 dá 144 V2 mais 64 dividido por 64 dá 1 vezes 2 2,5 dá 2,25 V ao quadrado 1,4,4 mais 2,25 dá 369 360 é repetido 2 com 64 simplifica fica 32 embaixo mais 3V ao quadrado aí você multiplica tudo por 32 32 vezes 360 dá 11.520 igual a 369 V quadrado 32 vezes 3 dá 96 369 mais 96 dá 465 V quadrado igual a 11.520 se você dividir 11.520 por 465 vai dar 24,77 quase 25 cuja raiz é aproximadamente 5 metros por segundo letra C esse problema até que não assusta tanto porque ele é numérico mas o desafio desta aula que eu copiei do Halliday é o mesmo problema só que literal e aí é claro que uma página de A4 não vai ser suficiente a não ser que você tenha letra muito miudinha realmente as transformações matemáticas o algebrismo junto com os conceitos físicos levam-nos à beira do insuportável vencer esta aparente dificuldade ter paciência para lidar com esse tipo de problema é nesse momento um requisito que se requer de você os exercícios 9, 10 e 11 são questões do ITA mais antigas do que esta que abordam a mesma situação não deixe de fazer e o desafio seria uma espécie de generalização do problema Sara Eva exercício 186 página 42 temos na nossa biblioteca atualmente o acesso está um pouco restrito mas se você anotar isso e quando em breve se Deus quiser poderá acessar esses livros tranquilamente encontrará esse problema que eu trarei também para uma aula extra no segundo semestre é um problema de um vagão onde tem um pêndulo dentro do vagão a bolinha abandonada e quando a bolinha vai para a direita o vagão vai para a esquerda não é? e a bolinha vai e vem e o vagão vai e vem eternamente se não houver atrito ele é idêntico a esse problema parece que não mas esse problema da bolinha solta dentro do vagão e que passa a oscilar tem as mesmas características do que você acabou de ver só que é literal e haverá dois ângulos lá ele quer o cálculo de um ângulo alfa até um ângulo beta isso torna a matemática ainda mais complexa está lá no Saraeva e é uma indicação que eu faço para treino mas vamos por partes primeiro vamos vencer o que está no material agora e esse outro problema se você não for agora ao Saraeva se você é aluno já fez todos eu recomendo que vá o quanto antes mas caso contrário aguarde porque no segundo semestre nós traremos o problema para cá pois é então a mensagem que fica nesta aula é que é importante saber resolver problemas que envolvam ao mesmo tempo conservação de energia e conservação de quantidade de movimento e mais alguma coisa como regra da cadeia ou alguma outra coisa gravitação sei lá atrito NHS isso tudo pode rolar nos N problemas desta desta família fica a mensagem a maioria dos testes focam este detalhe e para esta última aula claro ficaram todos aqueles testes que não puderam ser encaixados nas coleções anteriores ou que nós decidimos deixar para agora pela sua maior complexidade para terminar esta aula nós vamos voltar ao coeficiente de restrição trabalhar com uma questão discursiva recente do vestibular do ITA a esse respeito coeficiente de restrição de um choque oblíquo de uma bola de tênis com um plano rígido vamos ver quando que caiu e como é que se encaminha ITA 2008 a figura mostra uma bola de massa M de pingue-pongue de tênis não sei de que tipo que cai com velocidade V1 sobre a superfície de um suporte rígido inclinado de um ângulo teta em relação ao plano horizontal essa velocidade embora a bolinha seja bem distante do plano imagine que seja a velocidade imediatamente antes do impacto já caiu um problema semelhante onde ele dava a altura de onde a bolinha foi solta daí ele calcular a velocidade final por raiz de 2GH conservação de energia mas aqui eu vou entender que V1 é a velocidade no momento do impacto sendo I o coeficiente de restrição para esse impacto calcule o módulo da velocidade V2 com que a bola é ricocheteada em função de V1 θ e E V1 θ que é o ângulo que o plano faz com a horizontal e o coeficiente de restrição são dados e α ele pede e calcule também o ângulo α é o ângulo que a direção da velocidade final forma com o plano se o choque não é perfeitamente elástico aquela história de traçar a normal e considerar ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão que em outro momento pode já ter sido a saída não é indicada não é por aí outra coisa o teste não fala mas nós vamos supor que o plano seja liso se ele não for liso a situação será um pouco mais complexa e também será trabalhada num outro momento o caso do choque oblíquo com atrito o Ita nunca pediu que eu saiba mas um dos livros estrangeiros que a gente usa trata desse caso que eu deixarei para uma das aulas de quinta-feira para no momento em que estivermos lidando lá com o módulo 8 o grande segredo para encarar esse tipo de problema choque oblíquo a gente sempre lida com decomposição a gente decompõe tanto a velocidade inicial quanto a final na direção perpendicular ao plano é onde vai estar direcionada também a força do impacto a força que faz com que a bolinha volte e na direção paralela ao plano onde não deve haver alteração de velocidade por não haver atrito na direção paralela ao plano v1 seno teta veja o que é isto o ângulo que v1 forma com a perpendicular ao plano vale teta você sabe justificar porque que este ângulo e este são iguais falamos muito sobre isto são ângulos de lados perpendiculares existe portanto um triângulo retângulo em que v1 é hipotenusa teta é um ângulo agudo cateto oposto a teta v1 seno teta seria a componente da velocidade na direção do plano e v1 cosseno de teta por ser o cateto adjacente a teta é cosseno é a velocidade na direção perpendicular ao plano isso para a velocidade inicial para a velocidade final a componente na direção do plano é v2 cosseno de alfa este ângulo igual a este é fácil de justificar são correspondentes e o cateto oposto na direção perpendicular ao plano agora v2 seno de alfa então compreenda v1 seno teta que é a componente da velocidade inicial na direção do plano vai ser igual a v2 cosseno de alfa na direção do plano não há alteração de velocidade por se supor que não há atrito eu daqui preferi isolar o cosseno de alfa passando v2 dividindo cosseno de alfa seria então v1 seno teta que já estava lá sobre v2 por que que eu isolei o cosseno porque o teste pediu para calcular o ângulo alfa alfa seria portanto conforme a trigonometria o arco cujo cosseno é v1 sobre v2 vezes seno de teta eu no entanto não posso dizer que isso é a resposta final porque v2 não é um dado eu devo dar a resposta em função de v1 de teta e d mas já está vamos dizer assim encaminhado o cálculo do ângulo alfa na direção perpendicular ao plano esta é eu diria a direção do choque aqui é que se aplica como eu falei no início dessa aula o conceito de coeficiente de restituição lembra o que é coeficiente de restituição definição módulo de velocidade relativa após dividido por módulo da velocidade relativa antes na direção do choque após o choque na direção do choque a velocidade relativa é v2 seno alfa menos zero porque a velocidade do plano é zero o plano está parado e a velocidade relativa antes seria v1 cosseno de alfa a semelhança do que já foi no primeiro problema só que lá não havia esse ângulo daqui eu optei por isolar o seno de alfa fica e que multiplica v1 cosseno de teta que sobe multiplicando dividido por v2 eu isolei o seno porque como antes eu tinha isolado o cosseno eu posso jogar tudo na primeira relação fundamental a fórmula mais importante da trigonometria seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 no lugar do seno de alfa você vai colocar ev1 cosseno teta sobre v2 ao quadrado fica e ao quadrado v1 ao quadrado cosseno ao quadrado e teta sobre v2 ao quadrado no lugar do cosseno de alfa você vai colocar v1 seno teta sobre 2 ao quadrado fica v1 ao quadrado seno ao quadrado de teta sobre v2 ao quadrado igual a 1 multiplique tudo por v2 o segundo membro vai dar v2 ao quadrado no primeiro membro você pode colocar v1 ao quadrado em evidência vai multiplicar seno ao quadrado de teta mais e quadrado cosseno ao quadrado de teta então v2 tirando a raiz vale v1 raiz quadrada de seno ao quadrado de teta mais e2 cosseno ao quadrado de teta isso é a primeira resposta do problema ele pediu para calcular v2 em função de v1 teta e e aí está v2 está calculado e para calcular o alfa eu preciso da razão v1 sobre v2 como eu tenho v2 v1 sobre v2 passando v2 dividindo e a raiz para lá dividindo daqui eu tiro que v1 sobre v2 é igual a 1 sobre raiz de seno ao quadrado mais e quadrado cosseno ao quadrado de teta e o alfa copiando lá de cima é o arco cujo cosseno é v1 sobre v2 vezes seno de teta alfa é o arco cujo cosseno é então v1 sobre v2 é 1 sobre a raiz de seno ao quadrado mais e quadrado cosseno ao quadrado 1 vezes seno de teta fica seno de teta e a raiz permanece embaixo veja uma questão discursiva não tem alternativas reflita pense consigo mesmo e reflita se você seria capaz de reproduzir o que você acabou de ver certo treine mais recentemente na verdade caiu um problema de um choque oblíquo no ita com uma parede vertical só que envolvendo mais movimento parabólico do que choque propriamente se não me engano é o problema 19 proposto para a casa procure se informar sobre essas questões a maioria delas as mais recentes todas você tem solução na internet nem sempre confiável mas se você consultar Farias Brito Olimpo Goiás esses grandes cursinhos Bernoulli Poliedro porque não você estará bem assessorado eu recomendaria consultar o nosso site que em algum tempo não estava com as nossas questões lá por algum motivo de manutenção não sei como está no momento não há problema de você fazer essa consulta mas outras questões você não encontrará e outras mesmo lendo pode ficar alguma dúvida se isso acontecer você tem a quem recorrer seus professores estão 26 horas por dia de plantão conte conosco para mim é uma satisfação atendê-lo tá e eu o farei problemas que estão no material não percam muito tempo tente essa é uma coleção perigosa tem gente que é capaz de ficar uma semana inteira só estudando dinâmica impulsiva provavelmente eu me encaixo nessa nesse perfil e não é um procedimento adequado porque você tem outras matérias e porque a agilidade é importante então vá até onde você se sente capaz e não hesite de pedir ajuda se sentir necessidade e assim aos poucos você vai ganhando a sua autonomia fico muito grato pela sua atenção convido a fazer os exercícios e espero revê-los na próxima quinta-feira para hidrodinâmica hidrodinâmica também há uma outra aula geraldiana essa semana sobre força centrípeta uma aula que estava no material do professor Marcel eu peço que você procure esta aula deve estar sendo postada também na plataforma do Entenda Ciências Naturais com auxílio permanente do nosso professor Canto ok então é isso pessoal forte abraço ótima semana vamos em frente